Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu já estou ensinando vocês como estar ativando e desativando a depuração USB de seu aparelho, tá? Caso você só queira desativar, eu recomendo você pular um pouco mais um pouco por meio do vídeo, né? Porque para ativar é um processo um pouco mais lento, né? Bom, para estar ativando, você vai vir aqui nas suas configurações. Aqui em configurações, você vai ver se é até aqui sobre o aparelho, tá? Eu vou estar botando algumas informações que vão aparecer, né? Aqui em sobre o aparelho, você vai ver aqui em informações de software, tá? Aqui em informações de software, você vai ficar clicando aqui em número de comparação até aparecer que o modo desenvolvedor foi ativado. Caso o seu celular tenha senha, vai pedir a senha, tá? E depois disso, você volta aqui, volta novamente, né? E vai aparecer uma opçãozinha que estava oculta, né? Antes a última opção era essa, agora temos aqui opções do desenvolvedor, né? Você vai clicar e vai procurar aí a opção de depuração USB. No caso, já tem aqui, ó. Depuração. A primeira opção de depuração é depuração USB, né? Você vai estar ativando. Clique em OK e pronto. Caso queira desativar, né? Você já vai estar com a opção de desenvolvedor ativada. Você vai descer e simplesmente desativar essa chavinha, tá, pessoal? Bom, basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau!